Olá, bom dia! Polícia Rodoviária Federal fiscaliza as principais rodovias do país nesse feriadão e restringe trânsito de caminhões. Nos aeroportos, reforço nas medidas de segurança para evitar a transmissão da Covid-19. E veja também, gastos do governo em ações de combate ao coronavírus passam de 587 bilhões de reais. Hoje é segunda-feira, 2 de novembro de 2020. O Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Operação Finados da Polícia Rodoviária Federal, que começou na última sexta-feira, vai até o fim da noite de hoje para reduzir acidentes graves nas principais rodovias do país. A repórter Márcia Fernandes acompanha o trabalho da PRF em uma das saídas do Distrito Federal e tem mais informações ao vivo para a gente. Bom dia, Márcia! Bom dia, Ana Gabriela. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, o foco da Polícia Rodoviária Federal nessa Operação Finados é reduzir o número de acidentes e também reduzir a gravidade desses acidentes nas estradas. E para conversar sobre isso, eu falo agora, eu converso agora com a inspetora Pâmela. Bom dia, inspetora. Inspetora, eu queria saber como que está o movimento das estradas até agora? A questão da restrição dos caminhões nas vias simples em horário de pico, isso reduz os acidentes? Bom dia. Bom dia. Sem sombra de dúvidas, reduz os acidentes. O fluxo nas rodovias está semelhante ao de qualquer feriado, independente de pandemia. Em relação às ultrapassagens, o que acontece? Cerca de 30% das mortes em acidentes de trânsito acontecem em ultrapassagens indevidas. E ultrapassar veículos mais longos, de fato, é um pouco mais perigoso e complica, por isso, a restrição de veículos mais longos em pistas simples. Você comentou sobre a questão da ultrapassagem devida. Esse é o delito mais comum ou tem outros delitos que vocês observam nas estradas? A maior causa de acidente de trânsito é a falta de atenção. Então, infelizmente, muitos condutores também insistem em dirigir sob influência de álcool e também dirigir teclando, que é realmente um comportamento que tem acontecido com frequência e é semelhante a dirigir sob influência de álcool, porque o tempo de reação realmente demora muito mais. Então, são alguns dos delitos que não sejam nas rodovias federais. Agora, quem vai pegar ainda a estrada nesse 2 de novembro, para voltar para casa hoje ou amanhã, quais são as dicas que você passa para esses motoristas terem cuidado na estrada e chegarem em segurança? A gente acredita que quem está retornando já estava com o veículo manutenido, então agora as dicas são relativas à condução. O condutor tem que parar a cada duas horas para descansar, ele tem que dirigir sempre dentro da velocidade da via e ultrapassar em locais em que ele consiga fazer a manobra sem se colocar em risco e sem colocar outras pessoas em risco também. Muito obrigada pela entrevista, inspetor. E olha, já estão em vigor as novas regras para evitar que os radares fiquem escondidos nas vias. As autoridades de trânsito precisam sempre informar onde estão esses equipamentos. Os radares já instalados, as autoridades locais têm 12 meses para se organizarem, para entrarem dentro dessa regra e o objetivo é que o motorista seja educado no trânsito e não apenas punido, Ana Gabriela. Obrigada pelas informações ao vivo, Márcia. Bom trabalho. E nos aeroportos, a volta do feriadão amanhã deve ser o dia com maior movimento. Equipes e cuidados com a Covid-19 foram reforçados. Com o ponto facultativo do dia do servidor transferido para sexta-feira e o dia de finados na segunda, virou um feriadão. O Elvídeo é analista judiciário e aproveitou a folga para viajar com a esposa. Indo para São Paulo para comemorar meu aniversário e o aniversário da minha esposa. Neste feriado de finados são esperados cerca de 514 mil passageiros nos aeroportos de todo o país. O número é 60% menor do que no feriado de finados do ano passado. Mas é quase 20 vezes maior do que no feriado do dia do trabalhador, quando o Brasil enfrentava o auge da pandemia do novo coronavírus. A Infraero reforçou as equipes de operação e segurança nos aeroportos e redobrou as medidas sanitárias para garantir um voo seguro, como álcool em gel à disposição dos passageiros, orientações para manter distanciamento e uso de máscara. cuidados que em tempos de pandemia são fundamentais. Jéssica aproveitou o feriado para visitar a família no Pará e conta que não se descuida. Máscara, álcool em gel aqui na bolsa tem dois, mas a gente procura sempre estar lavando as mãos antes das refeições, não estar tendo muito contato pegando nas coisas. E com esse movimento nas estradas e nos aeroportos, o que se percebe é que o brasileiro agora começa a retomar as viagens. Este feriado deve movimentar mais de um milhão de viajantes em todo o país, segundo o Ministério do Turismo. O número de viajantes neste feriadão é 40% maior que no último feriado de 12 de outubro. Isso significa uma retomada no turismo, o que anima o setor. Mas como a pandemia ainda é uma realidade, além de escolher o meio de transporte, os turistas estão de olho em protocolos de segurança nos locais onde pretendem visitar. É o caso da Júlia, que quer conhecer Maceió. Eu me sinto muito mais segura em frequentar e até mesmo em hospedar nos estabelecimentos que tem esse selo. A Júlia fala do selo turismo responsável do Ministério do Turismo e é dado às empresas que estão seguindo todos os protocolos de higienização dos seus estabelecimentos. Até o momento, mais de 23.200 locais aderiram ao selo. Precisamos ganhar a confiança do turista e a confiança do consumidor de que aquele local que ele vai visitar, que ele vai usufruir, que ele vai contratar, ele atende aos requisitos mínimos de segurança e ele está enquadrado numa política maior de boas práticas e de segurança. O Disque 100 e o Ligue 180 ganharam mais uma plataforma de mensagens privadas para denúncias de violações de direitos humanos e de violência contra a mulher. Os números agora podem ser chamados pelo WhatsApp. A ampliação do atendimento do Disque 100 e do Ligue 180 para o WhatsApp é para ficar ainda mais fácil denunciar a violação de direitos dentro e fora do país. O nosso 180 agora está no mundo inteiro por meio do WhatsApp. A gente tem no nosso 180 pessoas que falam outros idiomas para atender o telefone em outros idiomas. Para fazer a denúncia é só enviar uma mensagem para o número 619-9656-5008. Imediatamente vai chegar uma resposta automática e então um especialista assume a conversa para concluir o atendimento. Essa ferramenta extraordinária do WhatsApp é que permitirá não só que a gente consiga coletar provas de melhor qualidade, mas uma integração real entre o cidadão e as pessoas dos grupos vulneráveis que observam violações de direitos humanos ou que sofram violações de direitos humanos com a nossa ofidoria e com o Estado brasileiro. Crianças que estão sofrendo violência em casa, que não conseguem pegar o telefone para ligar para ninguém, já conseguem mandar um WhatsApp para o 100 ou para o 180. Mulheres que estão ao lado do agrestor, que não conseguem pegar o telefone para ligar nem entrar no site, elas conseguem mandar para a vizinha, por exemplo, por favor, manda para o 180 e a vizinha faz a denúncia por ela. E durante a pandemia, os casos de violência contra a mulher cresceram em todo o país. Entre as ações de combate a esse crime, o governo reforça a formação de profissionais de segurança. De março a abril deste ano, foi registrado um aumento de 22% no número de casos de feminicídio em 12 estados brasileiros. Crimes contra a mulher causados pela questão de gênero. Para mudar essa realidade, o Ministério da Justiça e Segurança Pública vai qualificar em todo o país cerca de 800 mil profissionais do Sistema Único de Segurança Pública, com o primeiro curso sobre o Protocolo Nacional de Investigação e Perícia em Crimes de Feminicídio. Esse curso visa capacitar os profissionais da segurança pública com conteúdos introdutórios, porém necessários, à prevenção e à repressão ao crime de feminicídio. Um dos grandes desafios é você transformar papel em prática. Para nós, o protocolo não é um papel. É um instrumento de mudança da realidade, da vida das mulheres no Brasil. Para essa delegada da mulher, o curso vai preparar os profissionais para atuarem de forma padronizada. Mas ela lembra que todos podem e devem ajudar a prevenir o crime, denunciando nos diversos canais disponíveis. Ela pode procurar diretamente qualquer delegacia de polícia. Se ela se sentir mais à vontade, ela pode procurar as delegacias especializadas de atendimento à mulher. Ela pode também fazer a denúncia pelo 197, pelo telefone. Ela pode fazer também pelo telefone, pelo 180. A Caixa encerrou neste domingo o crédito do auxílio emergencial na poupança digital do ciclo 3. 3 milhões e 500 mil beneficiários que já podem movimentar o dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos e compras na internet. O saque em espécie vai ser liberado no dia 5 de dezembro. E quem recebeu o auxílio emergencial de 600 reais, mas não está recebendo a extensão de 300 reais, pode contestar a decisão. O prazo já começou. O auxílio emergencial já é considerado o maior programa de transferência de renda da história do país. E já pagou mais de 230 bilhões de reais para quase 68 milhões de brasileiros. Desempregado há mais de um ano, Geomar está recebendo benefício, inclusive a extensão de 300 reais. Estou usando para comprar algum item básico e para pagamento de água e luz. Mas quem, diferente do Geomar, não recebeu a extensão do auxílio emergencial, pode contestar a decisão. Para isso, não é preciso ir pessoalmente a nenhuma agência da Caixa Econômica. Todo o processo deve ser feito exclusivamente pela internet. Basta entrar no site consultaauxilio.dataprev.gov.br e informar dados como CPF, nome completo e nome da mãe. O prazo vai de 31 de outubro a 9 de novembro. É importante que os critérios que nós usamos e os cancelamentos feitos foram no intuito de ter mais recursos disponíveis para aqueles que mais precisam. E atenção, esse prazo não vale para beneficiários do Bolsa Família, que só vão poder fazer a contestação a partir de 22 de novembro. E os gastos do governo federal para combater os efeitos da pandemia atingiram a marca de 587 bilhões de reais, de acordo com o Ministério da Economia. A maior parte desses recursos, 321,8 bilhões de reais, foi destinada ao pagamento do auxílio emergencial. Com isso, a estimativa do Ministério da Economia é de um déficit de 905,4 bilhões de reais em 2020, o equivalente a 12,4% do PIB, o produto interno bruto que é a soma de todas as riquezas do país. Mas, de acordo com o secretário especial de Fazenda, Valderi Rodrigues, a crise é transitória. Ele reforça que o Brasil precisa avançar na agenda de reformas estruturais, como a administrativa e tributária, para alcançar o equilíbrio das contas públicas. A nossa agenda de reformas, ela busca conviver com esse nível de endividamento mais elevado, buscando trazê-lo para um patamar menor, na máxima velocidade possível e no menor tempo possível. Quem nunca teve uma encomenda que retornou à origem porque não tinha ninguém em casa para receber? Pois é, para solucionar esse problema, os Correios lançaram em Brasília o primeiro locker do país. Um armário inteligente para que os clientes possam receber diretamente seus objetos postais ou encomendas feitas pela internet. Isso é o locker. O sistema de entregas foi inaugurado nesta cerimônia em Brasília e chega pela primeira vez no país nesse momento de pandemia, quando as compras online mais que dobraram. Como é que funciona o locker para quem vai usar? O cliente vai e faz uma compra no e-commerce, né? Aí a tecnologia se comunica, o carteiro pessoal vem e coloca a encomenda no locker, porque o carteiro tem que trazer a encomenda. E aí os próprios Correios enviam uma comunicação para o celular da pessoa e essa pessoa vem no locker e põe o QR Code, é um código, aquele que é mais comum, né? Coloca no visor do locker e a gavetinha se abre. Esse sistema de entregas já existe em países como os Estados Unidos e Canadá e facilita também a vida das pessoas que enfrentam problemas com endereços. Segundo o presidente dos Correios, é um serviço que promove a inclusão social e digital. O projeto que lançamos hoje é a materialização da nova estratégia dos Correios, ser uma plataforma física e digital integrada. O Brasil em Dia fica por aqui, bom feriado para você. Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti